Uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada em uma parede que forma um ângulo de 90 graus com o chão. Sabendo que o ângulo entre a escada e a parede é de 30 graus, é correto afirmar que o comprimento da escada corresponde da distância X do pé da escada até a parede em que ela está apoiada a... Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Vamos fazer aqui uma figura para representar essa situação. Aqui está representado o chão. Aqui está representada a parede. Como foi dito na questão, a parede forma um ângulo de 90 graus com o chão. Esse ângulo aqui é de 90 graus, ok? Temos ainda uma escada que está apoiada nesta parede. Então temos aqui representada a nossa escada. A escada mede quanto? A escada tem 10 metros de comprimento. Eu vou escrever aqui apenas 10. Sabemos que o ângulo entre a escada e a parede é de 30 graus. Então esse ângulozinho aqui. Você vai concordar comigo que é fácil concluir que, já que esse ângulo aqui é de 30 graus e esse aqui é de 90 graus, então esse outro ângulo aqui é de 60 graus. Professor, esse triângulo retângulo que possui ângulos de 30, 60 e 90 graus, ele é bem conhecido da gente, não é professor? É sim. Nós podemos afirmar que o lado oposto ao ângulo de 30 graus, ele mede a metade da hipotenusa. Como a hipotenusa mede 10, então esse lado aqui nós podemos dizer que mede 5. Professor, mas isso é justamente a medida, a distância X que ele falou. A distância X do pé da escada, ou seja, desse pontinho aqui, do pé da escada, até a parede na qual, em que ela está apoiada. Essa distânciazinha aqui é 5, né? Então, esse tamanho aqui é 5 e esse tamanho aqui é 10. Aí, o que ele quer saber? É correto afirmar que o comprimento da escada, isto é, 10, corresponde, aí ó, da distância X, dessa distância X, esse X, na verdade, vale 5, né? Porque a distância X é do pé da escada até a parede, né? Nós sabemos que esse tamanho aqui é 5, tá? Então, 10 corresponde a qual porcentagem de 5? Então, é como se o 5 aqui, ó, correspondesse a 100%. O 5 corresponde a 100%, tá? Porque o 5 corresponde a essa distância X, do pé da escada até a parede na qual ela está apoiada. Essa distânciazinha aqui, ó. Então, se essa distância X, né, corresponde a 100%, 10 corresponde a quanto? Ah, cara, é muito fácil dizer, né, professor? Já que, já que o 10 é o dobro do 5, o 10 é o dobro do 5, então aqui basta eu multiplicar por 2, né? Então, 10 corresponde a quanto? 10 corresponde a 200%. 10 corresponde a 200% de 5, né? É o dobro. Então, professor, o item correto é o item B de bola. Ficamos por aqui, se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com a carinha sorrindo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho